Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou ensinar para vocês como recuperar este prumo que nos foi doado para o canal. Uma ferramenta que iria ao lixo. Vamos utilizar um cabo de vassoura, uma propaganda de refrigerantes, com qual vamos utilizar esta cordinha, que é usada para pendurar a propaganda. Trabalhamos com o cabo de vassoura no torno, fizemos um furo ao centro para introduzir a cordinha, desta maneira. Vamos introduzir a cordinha neste parafuso que faz parte do prumo, de novo. Atenção! Música Ficou boa a recuperação do prumo, uma ferramenta que ia ao lixo, recuperamos ela totalmente com materiais de sucata, a custo zero. É isso aí amigos, quem gostou do nosso vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, muito obrigado.